Uma antiga tumba egípcia que data pelo menos de 3.500 anos atrás foi recentemente descoberta na margem oeste do rio Nilo em Luxor anunciaram o Ministério de Turismo e Antiguidade do Egito no Facebook neste sábado A tumba descoberta encontra-se em más condições como resultado das inundações durante a Antiguidade que foram submersas com formas densas de areia e calcário A identidade do indivíduo enterrado dentro da tumba ainda é desconhecida mas de acordo com o chefe do Conselho Supremo de Antiguidade do Egito Mustafa Ruaziri pode ter pertencido às esposas da realeza ou de uma princesa durante o quinto reinado da 18ª Dinastia Egípcia do qual um grande número de personagens ainda não foi revelado